oi é dois ônibus velho tem dois ônibus aqui ó o meu amigo coxinha dois ônibus velho oi é um trabalho aí gostei do bolo aí nossa tá doendo e isso aí não tem pano não é mentira oi meu óculos cadê meu óculos? ai meu óculos, perdi meu óculos qual é esse gay? oi velho, não tava fazendo nada ai adroi, to do seu lado aqui bora Mickey, vai dirigindo ai Mickey vai, mete o pé ai moço, esse aqui não olha o Mickey dirigido véi é o Mickey dirigido, meu Deus, vamos morrer o Mickey só dá pra o Mickey só dá pra ver as orelhas no volante mano motorista, motorista olha o poste, olha o poste não é de borracha, já matou já bateu já bateu que foi isso? já bateu vamos assistir o jogo dos Lakers ai nobre todo mundo, todo mundo sai ai todo mundo sai agora, bora lá eba, eba vamos lá adroi oxê, pra onde adroi vai? gol Chicago calma ai senhor ai sim vamos cantar Timaya ta correndo bem Timaya nesse momento eu quero sobreviver né nesse momento e matar ninguém to tentando pois é ai galera chegamos mano, show de talentos véi a gente pulsa lá debaixo e bota ele esperando se o cara se comportar aqui a gente volta Timaya, eu quero todo mundo aqui em cima antes de descer entendeu? que a gente vai fazer uma revista sim, vou lá falar olha o Timaya mano a filinha ai galera a filinha, a filinha o meu mundo todo poderá ouvir faz a fila com licença ai com licença ai quero todo mundo pra saltar de branco levanta o braço ai de branco vou ganhar muito dinheiro pra ficar feliz deixa eu entrar na sala tá muita gente falando aqui pode ir pode ir morado ai pode passar é aqui é o Mickey é o Mickey é o Mickey pode passar eu vou só assistir aqui ó galera o pessoal vai ficar aqui vai ficar aqui ou então aqui atrás dessa pochinha cala boca vem o seu olavo vai o seu olavo o seu olavo opa meu nome é olavo olavo de carvalho você mora quanto tempo aqui na cidade? você se lembra? eu vim pra cá com 10 anos eu tenho 57 anos de vivência aqui na cidade o que você vai apresentar ai pra gente? bom eu vou cantar vou cantar vou cantar ai relembrando a minha mãe meu pai também que já faleceram isso daqui eu sempre quando eu canto ela eu lembro deles muito obrigado o nome da música é Romaria viu Romaria? exatamente só vai então é de sonho e de pó o destino de um só o destino de um só feito eu perdido em pensamento aí sim hein que massa mano que massa velho a sol sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida a bilua pulei vai fazer que ilumina a minha escura e fundo o trem da minha vida boa 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 que era isso senhor uuuuuuuu uhuuuuuuu vai ao lar vai ao lar o lar fica ai biterina o lar fica ai ii girl a nota dos jurados oi desculpa oi então começa ai o Mickey oh eu gostei gostei o senhor é velho mas canta bem obrigado você cala a boca ai você canta bem obrigado é qual a nota Tim que pode 0510 porra só isso obrigado não não 10 pra ser mais fácil pra continuar só porque ele é direção de tarde ele canta bem tá com as cordas vocais ok eu quero 10 pro Olavo ae mereceu 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 ae ae o o o cadê minha nota vai lá vai lá meu o 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